Por onde começa? Começa do início Já é, então... Então isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Estão apaixonados Apaixonados? Estão apaixonados Estão apaixonados Estão apaixonados Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E ele não clamou Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Menino! Puxa vida, é menino! 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 No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Papai bobão! É! Não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Esse é o meu garoto Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Ele não é perfeito? É boa do lado, direito da rua A casa que tem Mas flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer É que esse lance de ser mãe é novidade Vou virar craque Já, já! Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chega Que coisa mais linda! Promete que não vai crescer Mãe, tem que ser durona! Claro, claro! Durona! Boa! Eu vou dar conta disso! Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar que eu prometo Ele não tá fofinho? Sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Ok, meninas! Sou eu que mando no pedaço Lembro quando você chegou Nesse mundo Sorrindo aos poucos Quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir De ser a pega, pega Permissão pra fofura, senhor? Permissão dada, mas sejam breves Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco Eu estarei com você em todos os passos que der Deixa eu te olhar Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Eu te amo, parceiro Eu prometo Pode contar comigo sempre Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Te amo, pai Também te amo, filhote Meu Yuri Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Nunca pensei Que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é Do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr É tudo o que eu imaginei Te amo, infinito Esse sorriso teu É tudo o que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo, infinito Eu o que posso dizer? São meninos Fazendo a minha vida uma aventura Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Nunca pensei Nunca pensei Que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é Do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr É tudo o que eu imaginei Você é igualzinho ao seu pai É, é por isso que ele é bonitão Isso foi uma piada de pai? Caidaça! Te amo, infinito Te amo, infinito Esse sorriso teu É tudo o que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo, infinito Você é Do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr Sem tirar nem pôr É tudo o que eu imaginei Te amo, infinito Esse sorriso teu É tudo o que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo, infinito Eu não sei Tem alguma coisa muito suspeita Naquele ali com O penteado esquisito Olha essa foto aqui Primeiro aninho de vida Um pinguinho de gente Bom, pelo menos você continua bonitão Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha Pra fada do dente Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Olha só Ele cresceu tão rápido Só pai e mãe sabe o que é Meu príncipe Meu sonho ganhou vida Ficar de joelhos Pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Tudo começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor Eu conheci o amor O dia em que você chegou O dia em que você chegou Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos Pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro O primeiro abraço O primeiro tombo O primeiro passo Um segundo choro Tanto que pôs